Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? É com muita felicidade que eu venho começar esse Dalival pra vocês aqui na nossa casa, gente. Vocês estavam morrendo de saudade. Eu vi que vocês amou o último vídeo, que foi onde a gente mostrou a bagunça aqui em casa. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do resultado, de como ficou a casa limpa, de como ficou a casa organizada, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Estou apaixonada com essa vista. Não dá pra ver, né, gente? A claridade não dá pra ver. Mas eu estava morrendo de saudade dessa vista aqui, que é a sacada, que é esse mar lindo ali que dá pra gente poder ver. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado do meu quarto. Hoje, logo cedo, gente, eu levantei, era seis e meia da manhã. É isso mesmo, sabe? Porque eu queria desfazer a minha mala, consegui desfazer toda a mala. Desfiz a mala da Laurinha também e já organizei tudo no guarda-roupa. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui no quarto, gente, eu arrumei a cama agora de manhã. Já coloquei o tapete que eu lavei, ó. Lavei ontem à noite, ó. Ficou bem gostoso aqui no quarto, do jeito que eu gosto. E aquele balde de roupa suja ali, gente, é tudo que eu vou precisar lavar amanhã. É isso mesmo. Eu não vou lavar hoje, porque a gente vai sair. Mas amanhã eu vou ter que lavar tudo aquilo de roupa. Mas voltando aqui pro guarda-roupa, ó. Vou abrir pra vocês a minha parte aqui, ó. Pra vocês verem como ficou, gente. Aqui eu organizei meio que por cima, tá, gente? Eu não fiz aquela organização perfeita. Eu organizei do meu jeitinho mesmo. Coloquei calçadinhos aqui. Coloquei aqui por partes, tipo assim, roupa de frio, depois vestido, ó. Tudo no cabide, tudo bonitinho. Aí depois as roupas mais curtas aqui na frente. Aqui eu coloquei algumas camisetas, que é a que eu tô mais usando, que é as camisetas da Petit Poirot. Aqui embaixo tem mais camisetas também que eu tô usando. Aí só que são as camisetas mais de usar em casa mesmo, assim, pra gravar. Isso aqui é recebido, que eu vou gravar pra vocês esse mês ainda, ó. Tem duas caixas que é recebido. Aqui, gente, olha só o jeito que tá. Essas roupas são roupas que eu não tô usando muito agora, sabe? São roupas, tipo assim, mais de dormir, mais de usar em casa, que eu não tô usando muito. Então eu coloquei ali. Aí eu coloquei esse edredom aqui por cima também, que a gente não tá usando agora. Nesta parte aqui, ó, ficou short jeans de eu usar em casa também e algumas blusinhas de ficar em casa. E isso aqui é pijama mesmo, gente, ó. Tudo blusa de pijama e lá short de pijama. Nesta outra parte é a parte que vai ficar as roupas da Lainha. Gente, tem pouquinha roupa, sim, mas é isso mesmo. O restante tá tudo pra lavar, que é as roupas que a gente tava usando lá em São José do Rio Preto. E as roupas de frio, que é o que lotava o guarda-roupa, eu coloquei algumas ali. E nessa parte de cima aqui, ó, são as roupas mais quentes de frio que ela não vai usar agora. Então eu deixei ali tudo dobradinho, que ela não vai usar tão cedo, porque agora tá muito calor, né? E aqui tem mais um pouco de roupa de calor. Aqui eu vou deixar pra colocar os calçados dela, que ela também nem usa muito, gente, que é calçado de inverno. O parque tá até sumido aqui dentro de casa, vou achar ainda. Mas aqui ela não usa muito. Então esse setor aqui, que é roupa de frio, é o que eu não vou mexer muito. Eu vou mexer mais esse aqui, que vai ficar as roupas de calor. Nesse de baixo aqui também vai ficar as roupas de calor dela. E aqui vai ficar as minhas nuambas, né? Minhas bagunças. Aqui é o meu necessário de maquiagem. Aqui é onde eu guardo moeda, gente, ó. Aqui é meu computador e ele tem umas baguncinhas. A parte do Reginaldo, gente, também tá com pouca roupa, porque eu coloquei tudo pra lavar. Mas eu coloquei algumas aqui no cabide e o restante eu coloquei dobrado aqui. Eu separei por regata, camiseta, calça e bermuda e ali mais bermuda jeans. Eu sei que tem muita gente nova no canal e pode não tá entendendo o porquê que as roupas da Laurinha tá no meu guarda-roupa e o porquê que no último vídeo eu mostrei que o guarda-roupa da Laurinha tá com as roupas da Pri. Gente, primeiro, a gente não desocupou somente pra eles usarem. O que que aconteceu? Há muito tempo atrás, quem acompanha a gente sabe que há muito tempo atrás, a mãe do Reginaldo, a Cícia, ela veio morar com a gente. E nessa época a gente desocupou o quarto da Laurinha justamente pra ela poder usar o guarda-roupa, entendeu? E aí quando ela foi embora, o guarda-roupa ficou vazio. Então por isso que eles chegaram agora, a Pri e o Bar, e eles estão utilizando o guarda-roupa. Colocou as roupinhas deles lá, entenderam? E aí a roupa da Laurinha tá aqui no meu guarda-roupa, ó. Eu nem lembro que mês que a Cícia mudou pra cá. Mas desde a época que a Cícia morava aqui, as roupas da Laurinha eu divido junto com o meu guarda-roupa. Sabe por quê, gente? Esse guarda-roupa é gigante, olha isso. É muito grande. Então cabe a minha roupa do Reginaldo e a da Laurinha. Descendo aqui agora com o andar de baixo, a Laurinha já está fazendo aquela bagunça de leve, né, filha? Na sala que eu arrumei. Você tá cuidando do seu bebê, filha? Eu tô percebendo que ela tá cuidando de você, meu. Dá valor, Reginaldo, dá valor. Não quero, filha, não quero. Filha, não quero. Gente, pensa numa criança feliz aqui no cantinho dela. Saúde! Tá brincando, filha? Ela quer que eu fique com a chupeta. Ela tá cuidando de você, meu. Ela tá cuidando. Aí aqui ficou os brinquedinhos dela, que ela já bagunçou tudo. Eu coloquei esse tapetinho, gente. Esse tapetinho é novo. Amor, você tá sentado em cima do tapetinho que eu quero mostrar. Esse tapetinho, gente, é um tapete novo que eu vou divulgar pra vocês o vídeo recebido, que eu ganhei de uma loja, tá? Quando for chegar o vídeo recebido, eu mostro pra vocês. A Sofia também tá aqui fazendo aquela bagunça de leve. Só que a bagunça dela, gente, é moderada. É uma mulher que só. Tá brincando, Sofia? Tá brincando, neném? Ela faz menos bagunça que tudo. É, ela faz menos bagunça que todo mundo aqui nessa casa. A gente deixou esse colchãozinho aqui no chão justamente pra isso, ó. Pra Sofia poder deitar, pra Laurinha também deitar e ela ficar brincando. Aí com o tapete limpo ficou assim, ó. Aí tá tudo limpinho. Vou mostrar pra vocês lá agora a cozinha, então. A cozinha, gente, não tenho nem o que falar a saudade que eu tava dessa cozinha limpa. Porque no dia que eu cheguei, eu não consegui matar a saudade da minha cozinha. Agora, olha só. Do jeito que eu gosto, gente, ó. O balcão chega a estar brilhando. Aqui, na parte da pia, tá tudo limpinho, ó. Todos os espelhos tudo limpinho. Ó. Que delícia, gente. Que delícia que ficou aqui. Essa parte aqui do armário, gente, que é a parte da madeira mesmo, ó. Agora tá dando até pra ver a cor da madeira, gente. O Reginaldo, ele caprichou aqui nessa faxina. Ele que limpou todos os armários. Tanto de cima, como de baixo também. E aqui também, gente, ó. A cor do armário, agora dá pra ver que é Ibiza. Porque na hora que a gente chegou, não dava pra ver. Tava parecendo marrom. Olha só os puxadores, ó. Tá tudo brilhando de novo, ó. Tudo limpinho, gente. Vai pra praia. Quem é que tá pronta pra ir pra praia? Mas você tá linda, sabia? Deixa eu ver. Olha aqui, dá um beijo de pai. Vamos nadar? Vai pra praia. Vamos nadar, filha? Gente, a Laurinha está trajada. Opa, está trajada. Você vai nadar ou vai pra escola? Falei os dois, papai. Eu sou dessas. Gente, estamos todo mundo se arrumando pra ir pra praia. Tá pronta ou vamos pra praia? Tá pronta? Eu nasci pronta. E vocês? Estão ansiosos pra conhecer o mar? Opa. Olha, eu comprei um short. Estão ansiosos pra conhecer o mar? Já já vai estar lá. Eu comprei um short. Compre um short não, ó. Só não tem botão. Nossa, gente, não. Uma coisa tá feia ver o seu lado. Tá que não. É nova moda. Nova moda em Paris. E o Bá? E você, Bá? Estão ansiosos pra conhecer o mar? Claro, muito ansiosos. Claro. Então bora, gente. Bora. E aí Se inscreva no canal. Estamos agora na primeira praia que a gente vai mostrar para eles, mas detalhe, essa praia que a gente vê agora chama Barra da Lagoa, a gente também nunca vê, então vai ser novidade para a gente também, para mim e para o Reginaldo. A gente acabou de estacionar o carro, estamos vendo aonde que é a praia, gente. Assim que chegar eu vou mostrar para vocês, é muito linda e depois daqui a gente vai na praia, praia da Joaquina, que é onde tem as dunas de areia, gente. Eu e o Reginaldo já conhecem a praia da Joaquina, mas vocês recomendaram muito para a gente levar eles, que é a praia linda e realmente é uma praia muito linda. Olha o que a gente está subindo agora, eu já estou hashtag cansado. Subimos uma trilha enorme que eu já estava querendo desistir, mas olha só o resultado, gente. Olha o resultado da trilha. Que coisa mais linda. E aí agora a gente tem que descer pelas pedras para chegar lá embaixo. Olha que lindo. Nesse momento eu vou filmar a última vez para vocês rapidinho, porque eu vou guardar o celular na bolsa. Porque aqui a gente está meio sem jeito, que não é areia, tá vendo? São muitas pedras, ó. E a gente teve que escalar tudo aqui, ó. Subiu todas essas pedras para poder chegar até aqui, onde estamos, ó. Vai colocar umas coisas ali, mais coisas ali. E aí a Priela já está na água. Essa água está muito gelada, gente, ó. Eu vou pegar as... O Reginaldo que a Laurinha está aqui. A Laurinha está doidinha para entrar, então eu vou entrar com ela, vou guardar aqui o meu celular. Mas olha só que lugar lindo, gente. Vamos pegar. Pega, papai, pega, papai. Gente, chegamos aqui na parte de areia, que aqui é a praia mesmo. Essa praia, gente, o mar é bem calmo, não tem tanta onda forte, ó. Podem perceber que a onda é um pouco mais leve. Mas sabe por que está gostoso? Porque não tem sol, gente. Olha aí. Está muito calor, mas não tem sol, então não está queimando. Sabe quando o sol fica queimando? Aí a gente colocou aqui, ó. A Pri trouxe esse pano aqui. Aí eu trouxe essa coberta, ó. Aí a gente juntou para ficar esse espaço bem grande aqui para as crianças, ó. Estamos aqui instalados. Na hora que eu fui entrar na água, eu não queria molhar o cabelo. E aí eu peguei na hora do desespero. Eu não tinha trazido nenhuma brisilha, nenhuma chuchinha. Olha só, gente, a minha situação. Peguei o laço da Laurinha e prendi o meu cabelo. Mas o que aconteceu? Está combinando com o meu biquinho, né, gente? Tudo a ver. Um laço e pontinho na cabeça. Mas é que na hora eu não queria molhar o cabelo, que ia ficar pingando aqui o dia inteiro. E nem está sol também. E eu estou de short também, gente. Não rola. Eu não consigo tirar o short na praia. Vocês viram aqui na piscina, eu consegui me soltar. Fiquei o dia inteiro lá na piscina, sem short, só que aqui não rola. A gente acabou de comer e agora a gente veio aqui nessa praia. O Reginaldo está correndo com a Laurinha. Eu estou vendo ele daqui. Ele correndo para lá e para cá. A Pri e o Bah já entraram no mar e estão tirando foto lá no mar. Esse mar aqui é muito lindo, gente. Está muito lindo mesmo. O Reginaldo está correndo para lá. Meus amores, agora a gente chegou na praia da Joaquina, nas dunas de areia. Olha aqui. Vamos descer? Não. Não? Está ansioso ou não? Lógico. Vamos conhecer esse negócio aí. Vamos descer esse treino. Vamos ver se ele vai ter coragem de descer. Ah, vai. Vamos ver. Vamos ver quem vai cair primeiro. Ah, eu. Você. Eu também. Eu também. Nós dois. A disputa é quem cai primeiro. A disputa é quem vai cair mais. Eu. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Nós dois. Vamos lá, gente. Vai dar uma briga boa isso aí. Gente, o gostoso é que não tem sol mais. Já é seis horas da tarde. Então, olha só. Que coisa mais deliciosa. O Reginaldo vai ali ver quanto que custa para alugar a prancha para descer. Olha que legal lá, gente. Olha. Vamos lá ver quanto que é. Olha que coisa mais linda. Oi. Já estou tudo cansado. Gente. Deixa eu explicar como que funciona para vocês. Você está mordendo a cordinha da mãe? Eu já estou cansada sobre isso aqui. É R$35,00 por pessoa, gente. Eu e a Pri decidimos que não vamos descer, porque a gente já está cansada. E eu não vou aguentar descer e subir. Olha o Reginaldo já está caindo ali. Aê. Agora sim. Vai. Caraca. Vai, Reginaldo. Olha que marido. Olha o mar lá no fundo. Ele falou que é fácil. O Reginaldo. O Reginaldo. Próximo dia Próximo dia